Iniciando a entrevista coletiva com o volante Mantuan. Mantuan, primeira pergunta. Há vários jogos você não entra como titular no time tricolor. Mesmo vindo à equipe de quatro jogos sem vitória, é uma boa oportunidade para voltar e ajudar a equipe a conquistar um resultado positivo? Sim, sim. É um momento oportuno. Tudo depende da maneira com que nós enxergamos as coisas diante de nós. Então eu vejo que é uma oportunidade boa de quebrar talvez essa sequência de quatro jogos sem vitória e tentar poder ajudar o Botafogo. A próxima pergunta, Mantuan. O que explica em 12 jogos na Série B você ter jogado só 10 minutos? A questão da não utilização pelo Adilson Batista. É ordem física, técnica ou tática? Esse tipo de pergunta eu acho que deveria ser, com todo respeito, mas ser feito ao Adilson. Claro que eu como atleta profissional não vou ser ingênuo de saber que tem algum motivo, claro, mas eu tenho que trabalhar e estar em condições mentais, físicas, táticas, técnicas para poder ser utilizado. Então eu aqui não vou me colocar na posição do Adilson e falar por ele, mas certos tipos de decisões tem que partir do treinador e ele tem escolhido outros atletas e eu como profissional respeito e trabalho e sou profissional diariamente para tentar recuperar esse espaço. A próxima pergunta, Mantuan. Você se sente injustiçado por não ter tido oportunidades para atuar com Adilson Batista? Tem conversado com o treinador para saber como você pode contribuir no meio campo? Injustiçado eu acho que é uma palavra muito forte. Eu tive um treinador na minha carreira que ele falava que no futebol não tem por favor nem meu amor. Então é o trabalho do dia a dia mesmo. Em relação ao Adilson, ele sempre deixou as coisas da semana de trabalho claras no sentido de adversários, de jogos, de estratégias. Cada jogo é uma estratégia diferente, vai jogar fora de casa, vai jogar em casa. O adversário tem uma formação que pede um outro estilo de jogo. Então são coisas do trabalho mesmo, do dia a dia, dos adversários. Então são muitas coisas envolvidas, muitas variáveis. Mantuan, vocês tiveram um tempo bom para se preparar para enfrentar o Vila Nova. Como está sendo essa preparação? Tivemos um tempo maior agora de preparação, estamos tendo na verdade. O Vila Nova vem de um padrão de jogo, nesse fim de semana confirmou mais uma vez contra o esporte fora de casa. Então estamos aí já trabalhando forte para conseguir essa vitória dentro de casa. Guilherme, há muito tempo sem atuar, como foi a sua escolha para a entrevista coletiva? Você está sendo visto como outros olhos pelo técnico Adilson Batista? É uma escolha normal, eu acredito. Venho trabalhando forte, venho trabalhando firme. Entrei no último jogo contra o Havaí, entrei bem no jogo. Um jogo que já estava ali com os ânimos mais quentes ali, em questão do resultado. O adversário também já estava sofrendo uma pressão por jogar em casa. Então eu acredito que temos uma semana ainda cheia, hoje ainda é terça-feira. Então tem muita coisa aí durante a semana. E a última pergunta para você, Mantua. Você chegou a ser considerado um jogador versátil no Botafogo, jogando em várias posições. E agora não vem sendo utilizado. Sinceramente, você acha que ainda pode fazer parte do time titular com Adilson Batista? Em algum momento pensou em deixar o clube por não ser utilizado? Sim, eu acredito que eu posso fazer parte do time titular, mas como eu falei, são decisões que cabem ao treinador. A minha função como profissional é sempre dar o meu melhor, estar em condições aqui, ser profissional no dia a dia, para que isso possa acontecer. E claro, como todo jogador, eu quero ser utilizado. Eu quero estar em campo, quero ter mais minutos. E vou trabalhar para isso, vou trabalhar mais para isso. São coisas que a gente tem que almejar. A gente não pode ficar se contentando ou se lamentando por algum tipo de situação. Então, e como em relação à minutagem também, é claro que a gente tem que tentar se movimentar no sentido de não estou jogando aqui, mas será que eu vou jogar? Será que eu não vou jogar? Vou ficar? Como que a situação vai acontecer? Então, isso tudo parte do trabalho do profissional em acreditar. e se ele entender que não tem mais jeito, não tem mais como, tentar procurar algum tipo de solução. Aqui no Botafogo nós temos aqui toda a estrutura que nós temos. Então, não tem mais o que pensar, é só trabalho, trabalho e tentar recuperar esse espaço.